Pedro, me diga uma coisa aqui, você acha que o esgoto tem algum valor? Valor? Acho que não, o esgoto só polui os rios, traz doença, a gente tem que tratar, né, mesmo é um fardo. É, o tratamento é primordial mesmo, mas eu tava vendo uns vídeos do INCT, Hedro Sustentável, não sei se você já ouviu falar. Puxa vida, o esgoto pode gerar um tanto de coisa, né, energia com biogás, água de reuso, fertilizante. Olha, então dá pra fazer um tanto de coisa mesmo, puxa vida. Sim, sim, e mais recentemente descobri que não é só isso não. Olha aqui essa música aqui, vem cá. Exame de fezes, o esgoto. Já fez exame de fezes, sou de urina pra saber Se tu tem uma doença, pro médico te dizer Todo dia escritamos nas privadas do banheiro Informações valiosas valem mais do que dinheiro O esgoto é valioso O esgoto é valioso As escritas no esgoto que nem o exame de fezes Podem nos dizer de muitos e apenas com um teste Que nem exame de fezes, faça isso para o esgoto Em vez de testar pra um teste, o mesmo para todos O esgoto é valioso O esgoto é valioso Espalhado na cidade, o esgoto é coletado Por populações que ficam enterradas lá embaixo Testando em vários pontos, o covid é mapeado E do mapa saberemos, corro, livre ou quieto, facho E do mapa saberemos, corro, livre ou quieto, facho E do mapa saberemos, corro, livre ou quieto, facho O esgoto é valioso O esgoto é valioso O esgoto é valioso